olhe só a beleza dos biguás do lado tudo na água com verre vamos lá ó conhecido por crauno biguá mergulhão pernilongo do cega prontos para nadar mergulhar tem um passado encantado diferente ali e lá frente ó olha a quantidade para alimentar um tanto de pássaros desse olha o jacaré lá só hoje vi 6 jacaré com esse aqui ele pega crauno em uma quantidade a sorte que essa lagoa é cheia de tilápia e as tilápias reproduzem demais aí tem que alimentar ele o jacaré que está lá ó esse é o biguá crauno mergulhão tá com filhote ó esse barulho todo tá com filhote lá tem uma cacetada deles lagoa em paramirim bahia ó ó você é oей tá com filhote ó ó tá com filhote ó um mergulhando lá pegou peixe tá vendo ai? olha porque mergulhando quantos peixes come por dia cada um bicho desse e o frango d'água também vem um ali dando arrasante ai 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 e os outros estão dispersando pra lá ó e e e e e e